Fala aí Platinovski, cê tá bom? Começando aqui mais um vídeo de leste e já chega deixando o seu like Platinovski Deixa o seu like, comenta aí no vídeo, tá bom? Lembrando, amanhã eu vou fazer um vídeo aí respondendo perguntas, tá tropa? Amanhã na parte da manhã, às 7 horas, eu já posto o vídeo pra vocês Lembrando, amanhã também tem lives, viu Platinovski? Só lembrando vocês, galera, a live vai ser feita de rush, tá galera? Rush, né? Vai ser feita live de rush lá no outro canal, tá tropa? Se vocês não sabem, é o canal de play alpha lives o nome do canal, tá bom? Então se você não é inscrito lá no novo canal também, já corre lá, já se inscreve Já estamos chegando também aos quatro Bom, galera, consegui a bomba, olha tropa, já temos também a dinamite, né? E já vamos começar a fabricar, começar a raidar, né galera? Essas bases de um pouquinho maior também Igualmente vai estar de ferro, no máximo ele vai estar de steel, né? Ah, mano! Nossa, quase que eu morro pra bomba ainda Ó, aqui o cara não pôr o gabinete, mas não pôr o teto, podia ter lupado o teto, né? Nossa, não tem nem baú grande aqui, meu Deus do céu, não tem loot aqui não, galera Opa, ferro Meu Deus, 8k de sufro, galera Não, mais 4, mais 8k de ferro Meu, mais 4k, 8k de ferro Ah não, já apagou o raid Vai ser o quê? 20 bombólios Eu podia raidar esse gabinete, mas acho que não vai ter loot aqui não O cara não pôr nem a base, ó Tava cheio de ferro, nas fortes certas era pra upar a base, né? Só que o problema é que ele esqueceu de upar, né? Ele esqueceu que tinha deixado queimando e que o ferro termina de queimar, né? Ah, falta olhar os baús, né? É o Platino dormindo Ah, galera, aqui ele tentou fazer um burro aqui, amanhã também vou fazer um... Vou mostrar pra vocês o vídeo, tem muita gente que é iniciante no jogo e não sabe Opa, chassi Meu amigo, agora pagou o raid de vez Agora já posso fazer meu carro, né, galera? É, Platino, muito obrigado Pelucho, pagou muito Olha aqui, ó, 200 e... Nossa, já dá pra fazer o carro e tem o chassi pra fazer o carro e já tem até o steel pra fazer o carro, né? Pagou muito o raid, pessoal Pagou muito, muito obrigado Pelucho Corre logo, pessoal, pelo amor de Deus Olha, dá pra quebrar a cama, galera Tem um bug, dá pra você colocar atrás do roof, né? Você não consegue quebrar a cama Pra quebrar a cama você tem que colocar... Quebrar o roof primeiro Bom, galera, aqui tem um outro jarvalzinho que eu quero raidar também Ele tem uma moto aqui dentro, ó Fica a moto do motoqueiro fantasma lá, né? Bem legal ela Se você vai cabeluz, pô, você é um ferro que dá pra jogar fora, né? Um minério de ferro Mas eu não sei que lado que tá o gabinete, né? Vou sair daqui mesmo Ah, banho! Cuidado com isso, pai, galera Ó, que uma toca top Isso é uma skin, tá, galera? Pra quem não sabe, é uma moto normal Só que ela tem skin, tá? Ah, vai tomar, bom, é mentira que eu quebrei Agora ficou literalmente a moto do motoqueiro fantasma, né, troca Olha, porcaria Bom, eu ia ter pensado também, né, galera? Só que ele tava longe Eu achei que não ia pegar, não Quebrei teu gabinete, ó Quando o azar tá junto, não adianta, top Não tem o que fazer Olha, galera, eu consegui 4k... 8k de sufuro Um mundarel de ferro que eu tava precisando pra upar Pra fazer o muro da base, né, galera? Já upar também Aí falta upar as fundações da base ainda pra estilo, ó Depois upar pra titã também a parte de fora Ó, tem outro vizinho aqui, galera Tá prendendo... Eu acho que esse aqui é um jarvan de fazer cartão, galera Lá da base militar É, falando nisso, galera Eu fui lá em base militar, tá? Ah, bamba! É, eu fui lá na base militar, galera Ai, galera, o que você tá aqui, galera? Faz muito barulho Como eu tava falando pra você, galera Eu fui lá em base militar Lá não laga tanto, ó Pelo menos pra mim, né, galera Eu jogo um pouco X3 Pro, né? Pra mim, pelo menos, não laga tanto Igual o Bandit Camp, galera Pra mim, o lugar que mais laga até agora Aqui no leste É em Bandit Camp, ó O lugar que mais dá lag E trava totalmente o celular, né? Beleza? É, o problema que tá sendo, galera É andar de carro nesse jogo, né? Antigamente você andava de carro normal no mapa, né, galera? Agora o problema... Bom, eu já andava normal assim, galera Pode falar, né? Uma pessoa normal, andava normal com o carro Já o eu, o Alpha, né? Já estamos com a boa, né, tropa? A gente sai com o carro na base novinho Chega lá no lugar onde eu quero chegar A vez nem é muito longe, né? Perto da base Mas mesmo assim o carro já chega lá pegando fogo, né, tropa? Porque eu fico batendo o carro toda hora E agora com esse lag e o jogo travando desse jeito Aí é que bate o carro de vez, né? Bandit Camp não dá nem pra sonhar em passar lá de carro, galera Não mais nem pensa Não deixa nem passar pela cabeça A roupa de ferro já tem completa Apesar que nós estamos usando roupa de ossinho É como eu sempre falo pra vocês, né, galera? Ah, faltava perneira Agora tá completa Ó, tem um cartãozinho roxo aqui também Vamos fazer outro cartão roxo de novo Muito complicado, galera, fazer... Fazer sala de cartão Que tá muito perigoso Tem muito hack, tropa Esse servidor tá muito full de hack, galera É muito full mesmo E pra dizer a verdade Só tem clã que usa hack aqui agora nesse servidor, né? Porque os clãs mesmo que jogam certinho Já sumiu tudo do servidor, galera Todo mundo quitou já Tem um ou dois Acho que deve estar jogando ali Mas já long quita também Pegar combustível aqui, galera Então é um dico pra vocês também, Platinho Sempre quando você vê um galão de combustível Não deixa cair fora não, velho Vai lá e pega Não custa nada Você vai pegar 10 de combustível Mais 8, se eu não engano, pra refinar Esses 8 Cada combustível você refina Cada um vai dar 4 Então se você refina 10 Você vai pegar 40 combustível Já compensa muito, cara Se você pegar um galãozinho ali Tá andando na rua de moto, de carro Aí alguma coisa Tá passando pela rua Viu um galão? Vai lá e pega, Platinho Não tenha preguiça, não Vai lá e pega E bota a certeza que vai te ajudar O Platinho Mata o cara Platinho Finaliza, Platinho Senão ele vai guardar Já guardou Sim, galera Outra dica pra vocês também Olha o outro cara chegando ali Quando você vê o Borre logo, Platinho, pelo amor de Deus Quando você vê o cara pegando Gasolina do carro Você já mata o cara E já finaliza Não deixa o cara vir Porque senão ele vai tirar o combustível Do seu carro E vai colocar no planador Então você já finaliza logo É uma dica muito importante Viu? Você viu o cara no pé do carro Mata e já finaliza Não deixa ele ficar andando assim, ó Caído no chão Porque ele vai guardar o combustível do carro Cozinha no planador Mata o cara, Platinho Regaça ele, Platinho Faz dele uma peneira, Platinho Fura ele Regaça Beleza Vai, Platinho Me ajuda Esquece o luz, Platinho Pelo amor de Deus Tá vendo um tanto de cara chegando, Platinho Tem que ser rápido, Platinho O tanto de gente chegando Já corre pra dentro do carro Rila é vida Vamos embora daqui Ó, já tem outro chegando já, ó Ah, já tirou o combustível Já colocou no planador de novo Esquece o luz, Platinho Deixa o luz pra trás, Platinho Vamos embora daqui Daqui a pouco acaba a munição Ela vai acabar morrendo Meu Deus do céu Já estamos sem combustível de novo Já estamos sem combustível de novo Vai daqui, Platinho Meu Deus do céu Tanta gente Não dá nem pra você saber o que fazer, galera O problema é combustível, galera É munição, né Já estamos ficando sem munição Diz que eu estava com 300 munição cada uma, né Bora, Platinho Bora Esquece o luz Pelo amor de Deus Acho que ele está Acho que ele está Querendo destruir as coisas Mas não é possível Vamos embora daqui, troca Calma Não é levelados furiosos, né Vou pegar mais combustível aqui também, galera O crude oil não dá nem pra ele passar lá perto, troca Além de travar muito o celular Também não é igual o Bonit Camp, né Mas trava muito também E está 50 Jarvan lá perto, né Está todo mundo marcando o crude oil Não dá nem pra passar lá perto Outra coisa também, né, galera Tem muita gente que faz base perto da crude oil Lá por causa do óleo, né Pegar muito combustível Só que eu posso ter certeza, Platinho Você vai ser a primeira base A ser raidada do seu de novo Porque você vai ficar marcado Todo mundo vai querer raidada Uma base perto da crude oil Porque você sabe que vai ter muito combustível O cara chegou aqui Mata o cara pra quê? Ah, não Estou com o de Flammas também Ah, o cara correu Vai lá, Platinho Serve o disco Acelera, bem Acelera Fica aqui cuidando Eu aguardo lá o combustível no planador Cadê o cara? Ah, está aí dentro da casinha Matou Ih, merda Usou o reviver Atir Ah, o loot Oi, Platinho Super liberta Meu, uma boca Usou o reviver Ator, Platinho Meu Deus do céu Usou o reviver Ator, Platinho Sério mesmo? Você achou que só tinha um? Você não viu os passinhos não, Platinho? Não Esquece o loot, Platinho Vai rir a vida Pelo amor de Deus Esse Platinho É fome de loot Tudo hora estava brigando Pera, galera Nós estávamos no Discord Mas tudo hora estava brigando Pera, Platinho Esquece o loot, Platinho Vai rir a vida Você está quase morrendo Pra queira Falar a verdade também Até expulsei da dubla Estou jogando só de novo Porque eu fiquei um dia inteiro farmando Ele estava off Foi hoje, né? No domingo Mas quando eu fui logar hoje de novo Porque eu fiquei no sábado o dia inteiro farmando Eu fui logar hoje de novo Cadê o loot? Platinho tinha usado todo o loot Ele não repôs o loot de novo Falei pra ele Platina Eu não ligo se você gasta loot, Platinho Eu não ligo se você vai lá Vai trocar pro VV Morre Se perde uma M4 Perde uma KM Perde roupa Eu não ligo Desde que você farm Coloca o loot de volta no lugar, Platinho Eu gosto de só gastar, 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 gastar E não colocar de volta no lugar E fica complicado, né, Platinho? Aí eu fico sendo seu escravo, né, bem? Só eu farm e você fica gastando o loot, né? E complica Eu tinha deixado, se eu me engano, um Kai 150 de Steel na base Acabou, galera Tem, se eu não engano, 370 só de Steel O carro também Que gasta 200 de Steel Também que quebrou Vai, Platinho Não corre não, bem Eu não vou te matar, não, Platinho Só mais um Tinho, vai Ah, deu sorte demais Eu ia dar só mais um Tinho também, galera Eu não ia matar ele, não Será que essa aqui é a base dele? Eu acho que é uma base Putz aqui, pronto É, como eu sempre falo, né, galera Caramba Quem for jogar comigo, galera Quer jogar em duo Pode jogar, galera Não liga, se você vai Ah, fui trocar, perdi o loot Não tem problema nenhum, Platinho Não tem problema nenhum Você perder o loot O problema é você perder o loot E não repor o loot Não farmar Só gastar, gastar o loot E não farmar de novo, né, Platinho Aí complica Caramba Poxa, não quebrou o Gabinelson, não, hein Agora quebra Platinho com o loot Se for na base dele, tá lascado Beleza Trancar logo aqui, ó Entrou dentro da base, Platinho Primeira coisa, já tranca tudo Não esquece o loot Depois você mexe com o loot Primeiro você tranca tudo Tranca tudo Senão já vai tomar o famoso counter-ride, né Agora vai procurando em cama na base Vai quebrando na base até você achar a cama Porta, o que tiver de porta com cadeado Aí você quebra É assim que precisa quebrar Que não tem cadeado, né É só colocar outro Acho que não tem loot nenhum, não Outros iniciantes também Nossa, fez uma base grandona Upom a parede Que não tem nada a ver Upom até uma fundação ali pra estilo Eu não entendi a base Esse aqui não vou nem Ui, pá, não Levou o Ui, pá Só um pedacinho mesmo aqui Pronto, vambora Bom, galera Então é isso aí Amanhã eu vou fazer o vídeo pra vocês Respondendo perguntas, tá Então faça sua pergunta aí Se você tem dúvida Valeu, tamo junto nós E tchau, obrigado Deixa o like